É positivo o balanço da segurança pública durante os jogos da Copa aqui no Rio Grande do Sul. E quem nos dá mais detalhes sobre isso é o delegado Sérgio Henrique da Silva, que é coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle. Muito bom dia, delegado. Bom dia. Os jogos aqui em Porto Alegre transcorreram assim com muita tranquilidade? Houve algum incidente? Os incidentes que ocorreram durante os jogos foram dentro do previsto. A operação toda ocorreu dentro de uma harmonia, de uma situação de normalidade, frente ao número de estrangeiros que nós tínhamos, especialmente no jogo da Argentina. A operação está em andamento, ela continua, mas o balanço que nós temos até o momento é extremamente positivo no que diz respeito à integração das forças e a capacidade de resposta aos desafios que foram apresentados. Quer dizer, superou um pouco a expectativa? Foi surpreso que esses jogos aconteceram com bastante dentro dos padrões da normalidade? A Copa do Mundo era uma experiência nova para nós e nós nos preparamos já há bastante tempo. As forças de segurança das três esferas, do municipal, estadual, federal, houve uma conjugação de esforços fazendo uma preparação para um cenário bastante adverso porque trata-se de uma operação que traz a atenção do mundo para as cidades onde se situam as sedes. E essa preparação acentuada, vamos dizer assim, ela nos credenciou a fazer os jogos de uma forma absolutamente tranquila. Sim. Agora, qual foi o efetivo aí que ainda continua nas ruas, vai estar nas ruas aí durante o último jogo que acontece aí na próxima segunda-feira? Nós temos só na parte de segurança pública um efetivo que supera 5 mil agentes de segurança pública, né? Nós temos forças da defesa como stand-by, o que já aumentaria esse efetivo. Nós temos a própria segurança privada provida pela FIFA nos estádios. Então, é uma conjugação de esforços e de recursos que não tínhamos ainda precedente aqui na nossa cidade de Porto Alegre e que está no Brasil também. Agora, algum plano especial que deva ser colocado em prática agora no jogo da Alemanha? O jogo da Alemanha é um jogo que oferece um grau de risco já conhecido. Nós já tivemos a Argélia jogando anteriormente aqui. Então, é um jogo que não tem uma ação especial específica, a não ser aquele grau de prontidão e de aplicação de recursos que nós já temos empregado usualmente. Nós estamos muito bem preparados e muito bem integrados. A cada jogo eu diria que a gente aprimora um pouco mais a nossa capacidade de resposta. Agora, que orientação o senhor daria àquele torcedor que vai, na verdade, participar da FanFest na segunda-feira e que depois disso vai sair às ruas para continuar comemorando aí? Olha, que o tempo ajude, que haja assim um grande espírito de confraternização. Os alemães, eles, aonde passaram, deixaram uma ótima impressão no que diz respeito à vontade de confraternizar, de conhecer e realmente aproveitar a festa. É um privilégio para o Brasil poder prestar um serviço de segurança no nível que está prestando. E nós, das forças de segurança, incumbe apenas garantir que a diversão seja grande e que todos possam sair com uma ótima impressão da cidade de Porto Alegre. Alegre para o Brasil poder prestar um serviço de segurança no nível que está prestando.